Então, pessoal, boa noite a mais uma sessão das três integradas. Essa vez nós vamos ter presença brilhante do professor Francisco Ricardo Louvo, que além de ser um grande amigo, é chefe da anestesiologia do Hospital de Bá de São José do Rio Preto e a melhor aula de quadropatia que vocês podem imaginar. Mas quem nunca assistiu vai poder confirmar isso. E, ademais, é um grande amigo nosso de longa data. Temos muitas viagens juntos. Lominho, a tela e o microfone são todos cedos aí. Muito obrigado, Ciro. Então, eu agradeço o convite formulado por vocês e eu fico honrado de estar aqui, falar para um grupo tão seleto de pessoas que trabalham em terapia intensiva e, provavelmente, alguns também em centro cirúrgico, mas, basicamente, terapia intensiva. E nós vamos comentar aqui, durante um certo tempo, uns 45, 50 minutos, sobre coagulopatias, como manusear uma coagulopatia dentro do ambiente da terapia intensiva. Então, eu estou aqui para nós vamos ter essa aula, as UTIs integradas, não é isso? E eu sou Francisco, Ricardo, Marcos Lobo, é o Lobo, todo mundo conhece como Lobo, e trabalho aqui no Hospital de Baixas de São José do Rio Preto. Sou anestesiologista, TSA da SBA e responsável pela residência médica em anestesiologia e sou responsável pela anestesia em transplante de fígado, onde a gente trabalha há praticamente 28 anos dentro dessa unidade. O nosso assunto é, será que é possível, foi um desafio que o Ciro nos fez, será que é possível conduzir um sangramento sem o Rotem? Como vocês sabem, o Rotem é o nome, embora seja comercial, ele foi adotado no mundo inteiro como o único, porque é o único que existe para fazer a tomboelastometria. A tomboelastometria surgiu no mundo em 1948, no final da Segunda Guerra, na Alemanha, o Hartet, onde ele desenvolveu um aparelho que podia medir a coagulação em vivo. E o resultado era colocado numa tela e chamava-se de trombelastografia. Com o tempo, não só o gráfico foi aperfeiçoado, como foi incorporado valores, e aí nós passamos a medir também. Então, ele passou a ser chamado de trombelastometria, que é um avanço da trombelastografia. E ele é muito útil, extremamente útil, porém, é um aparelho... Hoje, ele é caro por causa dos produtos que estão embutidos nele e que torna praticamente inviável para um país como o nosso. Praticamente inviável. Pouquíssimos lugares do país tem a trombelastometria. Eu tive a sorte de ser um dos pioneiros no Brasil. Eu fiz mais ou menos uns 300 a 400 transplantes hepáticos utilizando a trombelastografia. Depois, com a curva de aprendizado e o encarecimento dos produtos, dos reagentes da trombelastografia, nós optamos no serviço por não utilizá-lo mais. Embora ele tenha uma utilidade muito grande em outros campos, como, por exemplo, na surja cardíaca adulta, surja cardíaca infantil, vascular, emergências, mesmo no transplante. Porém, o nosso aprendizado é muito grande. Nós estamos com 915 transplantes realizados no nosso hospital que permite, pelo aprendizado, até deduzir os diagnósticos, mesmo sem fazer o ROTEM, o que deixa o preço muito mais acessível. Eu, eventualmente, posso falar um produto que é comercializável, como o próprio ROTEM, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não recebo por nada desses. É apenas produtos que estão no mercado há muitos anos e passaram a ser quase que sinônimos de fármaco. Lembrando vocês que uma das coisas que mais traz complicações num paciente internado no hospital é o sangramento aérea operatória. E o sangramento perioperatório, ele enfatiza o pré-operatório, o intra-operatório e o pós-operatório, que é para onde chega o paciente que vem do centro cirúrgico e cai no ambiente da terapia intensiva. E o intensivista vai ter que controlar esse sangramento, seja ele oriundo do centro cirúrgico, oriundo da emergência, ou mesmo oriundo do próprio local, por agravamento ou alguma situação que permitiu a coagulação alterar e o sangramento no ambiente. Lembrando que hoje no mundo nós temos por ano em torno de 313 milhões de procedimentos no centro cirúrgico, é muito grande. Nós temos mais ou menos 4 milhões de mortes por ano, então de 313 milhões, 4,2 milhões de mortes por ano. E essa morte não é no centro cirúrgico, ela é estendida até 30 dias de pós-operatório, que vale dizer que os pacientes mais graves são os que mais morrem, evidente, eles estão no ambiente de terapia intensiva. Isso corresponde aí, nós estamos vendo uma quantidade extremamente baixa, de 2%, aproximadamente, 1,5% de mortes no ano devido ao sangramento. E ele é um dos maiores, na verdade, essa morte não é só pelo sangramento, mas ele está entre os maiores fatores responsáveis pela morte, complicação, e isso custa muito para o hospital, custa muito dinheiro. Dos procedimentos, esse é um artigo de 2023, no ano passado, que fez uma revisão das unidades que operam no hospital, no centro cirúrgico, e aquelas que estão relacionadas com o maior sangramento perioperatório. E vejam que o transplante é o que mais apresenta sangramento, que corresponde, como eu disse, a 30 dias após o procedimento. E vale dizer que, provavelmente, a grande maioria está com sangramento, e levando à morbid mortalidade no ambiente da terapia intensiva. Esse é um dado também do mesmo artigo, da American Heart Journal, onde ele coloca a incidência de redimissão dos que são liberados e depois retornam para o hospital e vejam que o sangramento perioperatório são aqueles que mais traz o paciente de volta ao hospital. Nesse mesmo artigo, nós temos aqui dois gráficos. À esquerda, os pacientes que não vieram, o sangramento não vem do perioperatório, vem provavelmente de casa ou de um acidente, enquanto que do perioperatório nós temos a do lado direito. E a mortalidade na re-hospitalização, ela é quase igual dos dois, é essa cor mais escura, e laranja é a re-hospitalização dos pacientes dentro de seis meses. Então, há uma discrepância muito grande. Os pacientes, realmente, que sangraram no intraoperatório ou no perioperatório, não precisa ser só no intra, evidente, eles têm uma tendência, dentro de seis meses, retornar para o hospital, evidentemente, porque provavelmente tem re-hospitalização, sangramento, abertura de tecido, traumas, alguma coisa desse tipo. Hoje, no mundo, no Brasil, nós encampamos bastante, eu faço parte dentro da SBA e dentro da SAESP do Estado de São Paulo, dentro do grupo de estudos relacionado com a segurança perioperatória. E eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente sempre estender esse conceito, que é o Blood Manager, que é o PBM, que é baseado em três pilares, é o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório, que é o nosso maior foco hoje. E vocês vejam aí que o terceiro pilar é o uso racional guiado por protocolos e hemoderivados. Todo hospital deve ter o seu protocolo, deve ter hemoderivados. vejam que nós hoje praticamente não usamos mais hemocomponentes, é sim hemoderivados. Isso trouxe um avanço da farmacologia muito grande, isso trouxe benefícios enormes para o paciente. Talvez maior ainda para aqueles pacientes que recusam receber transfusão sanguínea. E a gente percebe que isso trouxe um alento muito grande para esse grupo determinado de pessoas. Lembrando a coagulação do que nós vamos falar de sangramento e como controlar isso. Então, sempre é interessante a gente lembrar dos conceitos básicos. O nosso organismo, o sangue, flui correntemente pelos vasos sanguíneos na forma líquida. E quando ele está, o vaso sanguíneo alterado, ou foi traumatizado, ou foi perturbado na sua fisiologia por uma infecção, por um trauma, por uma inflamação que seja, ele deixa de fazer atividade normal. E há um risco de coagulação. Se houver lesão, há um sangramento pela lesão do endotélio, ou então uma coagulação dentro do próprio vaso, que a gente conhece como coagulação intravascular disseminante. Dentro do ambiente de normalidade, o sangue flui. significa que a tendência à anticoagulação é superior à coagulação, óbvio. Senão, ele coagulava sempre. E ele não coagula porque a tendência à anticoagulação sempre é maior. Embora tenha menor número de proteínas, menor número de substâncias de participantes, são poucas, mas elas são extremamente efetivas. Para que o sangue coagule, é necessário uma série de situações que vai fazer o sangue, se houver um trauma no vaso e não perder sangue por esse pertuito, há necessidade da coagulação do sangue. Para contrabalançar isso, existe a anticoagulação. Como eu disse, em condições normais, a anticoagulação supera a coagulação e o sangue flui corretamente. É evidente que em situações em que o paciente está na terapia intensiva, no respirador, sem movimentação, a coagulação em determinadas situações pode até superar a anticoagulação com risco de trombose. Por isso que esses pacientes precisam ter uns cuidados especiais. Isso é bastante comum. Nem condições normais, quando existe uma perturbação vascular e existe uma coagulação por algum motivo, um trauma ou uma infecção, uma inflamação, esse trombo pode obstruir os microvasos e aí você pode ter microtromboses, que nós tivemos na COVID de maneira assustadora. Nós que estudamos bastante, vocês principalmente, que tiveram muito COVID na mão, sabem que o grande problema foi a microtrombose. E sempre que existe trombose ou microtrombose, o nosso organismo tende a recuperar a permeabilidade do vaso destruindo esses trombos. Isso é natural. O que a gente chama de hemostasia terciária e que a gente simplesmente fala fibrinólise, que corresponde à hemostasia terciária. Porque a primária é a formação do tampão plaquetário e segundo é a coagulação propriamente dita. Muito bem. Mas em determinados momentos há necessidade de impedir a fibrinólise. Por exemplo, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande trauma, eu vou dar um exemplo, prostatectomia, uma cirurgia de quadril na ortopedia, cirurgias de vasculopatias importantes, é importante que ele não sangre no intoperatório. Então nós podemos inibir a fibrinólise. Então é interessante. Então a gente tem um antifibrinolítico e a gente tem bastante disso. Esse conjunto de fibrinólise, antifibrinólise, impedindo o sangramento, coagulação, anticoagulação, é um mecanismo contínuo, perpétuo, e que mantém-se dentro do vaso anticoagulado e fora do vaso coagulado. Esse é o normal. O normal, então, é ter um processo de coagulação. vejam que a coagulação ela tem nomes complexos, ela deixou de ser cascata de coagulação há muitos anos já, não se fala em trínsica e trínsica, fala-se em iniciação, amplificação, que é o estágio 2, propagação e a estabilização. Do momento inicial, que é a lesão vascular, o desenvolvimento de uma proteína dentro do vaso, dentro do endotélio, da célula arterial, chamada fator tessidual, que se acopla ao fator 7 e desce a iniciação, formando uma molécula de trombina em uma quantidade muito pequena, ela amplifica através de vários mecanismos e sobre a superfície da plaqueta ativada ela se propaga e forma uma quantidade muito grande de trombina que vai quebrar o fibrinogênio formando fibrina inicialmente solúvel e sob a ação do fator 13 ativado ela forma fibrina insolúvel. Para contrabalançar esse mecanismo existe os anticoagulantes, os anticoagulantes naturais, nós não vamos falar aqui em sintético, ninguém fala em heparina, em dox, ninguém fala em heparina, nada, estou falando de coisas naturais. Então nosso corpo produz através do fígado, principalmente hepático, a produção de proteína C que torna-se ativada, principalmente no endotério pela ação da trombomodulina, nós temos a antitrombina que é um antagonista de praticamente todos os fatores da coagulação, embora o nome seja errado, a antitrombina não é só contra a trombina, ela é contra todos os fatores da coagulação, lembrando que a trombina é um fator 2 ativado. E nós temos um de menor impacto que é o TFPI, que é o inibidor da iniciação da coagulação, que teoricamente em situações de CIVD poderia ser até interessante ser utilizado como um marcador precoce, como uma substância que poderia impedir. mas os estudos que já foram feitos, os subgrupos que já foram feitos não mostraram grande vantagem em relação à antitrombina, em relação até à proteína C, muito menos à heparina e um pouco pior, mas de todos o melhor é a trombomodulina, que não é um anticoagulante natural, mas participa ativando a proteína C, portanto, de uma maneira indireta. Em relação à fibrinólise, a fibrinólise é só para a gente lembrar a transformação de uma proteína chamada plasminogênio circulante numa enzima altamente degradante chamada plasmina que vai atuar na rede fibrina quebrando a rede de fibrina fazendo que o sangue retorne novamente à circulação. O oxigênio chegue aos tecidos impedindo a morte celular. E um dos produtos da degradação da fibrina é o PDF, o produto de degradação da fibrina o mais importante é o dedímero e que vocês, nós todos, mas principalmente vocês da terapia intensiva, usaram um importante marcador da microvasculatura durante a COVID, por isso que media-se bastante dedímero, porque ele é um bom marcador da microvasculatura. E a fibrinólise ela é desencadeada pela estimulação de uma substância chamada TPA, que é ativação plasminogênio tessidual, que também existe no homem como UPA, que é uroquinase, mas é basicamente 80%, 70% é TPA no corpo inteiro. E é a substância que ativa o plasminogênio transformando em plasmina. Em oposição a esse mecanismo, nós temos antiplasmina, PAI1 e TAF, que fazem a antifibrinol, repito, e são produtos naturais. Veja que é interessante porque ela inibe o sangramento, é um antifibrinolítico importante. E sinteticamente nós temos um análogo do PAI1, que é, que a gente conhece bastante no mercado, que é o ácido tranexâmico, comercialmente transamino, como a gente mais conhece. Ou o Epsilon, mas que também tem a mesma função. De qualquer forma, uma dos esses pacientes em sangramento continua sendo um grande desafio para a medicina, para o entrevista, para o anestesiologista, para todos aqueles que cuidam dos pacientes. A questão é que o exame laboratorial ideal deveria avaliar a hemostasia do paciente que está em sangramento, refletindo o que está realmente acontecendo, o fator dinâmico do sangramento, para que a gente tenha uma eficácia correta no tratamento e corrija rapidamente esse sangramento. Seria muito bom se nós tivéssemos à vontade, fosse barato, se tivesse na sala de cirurgia, na terapia intensiva, na UTI, na emergência, são os lugares que mais precisariam desse mecanismo. Por quê? Porque a coagulopatia, quando acontece, a gente corrige normalmente através do coagulograma. Então, a gente pede o que tem na mão e o que tem na mão é o coagulograma completo. E o coagulograma completo, ele demora para ser feito, para chegar. E eu sempre falo, o coagulograma, ele não tem relação nenhuma com a clínica, salvo em algumas situações muito específicas para ele acompanhar determinadas situações, como, por exemplo, PTPA para acompanhar paciente hemofílico, ou como o NR, o TP, para acompanhar pacientes anticoagulados com antagonistas da vitamina D. Não é isso? Fora isso, talvez o tempo de saneamento, o TS, que nem sempre vem junto com o coagulograma, o TS pode ser em determinadas situações e indicar um pouquinho de suspeita de paciente com doença de von filibran. Mas também precisa ser um von filibran bem intenso, tipo fase 2, fase 3, para a gente poder ter um correlacionamento entre o TS e von filibran. Do resto, eles praticamente não ajudam em nada. Nenhum teste hemostático de laboratório revela o que está acontecendo no paciente. Porque é muito simples. Você colhe o sangue do paciente, colhe na temperatura que está o paciente, geralmente ele não está a 37 graus, você coloca dentro de um tubo com um reagente em grande caso, você retirou o sangue dele, esse paciente tinha um pé sanguíneo relativamente alterado em situações graves, ele vai ter uma temperatura alterada, ele vai ter um CO2 alterado, e quando chega no laboratório, a primeira coisa que faz, pega esse sangue, faz uma ultracentrifugação, ou seja, você destrói quase tudo, e faz exame com um PCO2 de 40, faz exame com temperatura de 37 e com pH de 7,35, 7,38, por aí. Ou seja, o que vai revelar o aparelho está muito distante da realidade do paciente. Portanto, fica difícil fazer uma correlação direta entre clínica e resultado laboratorial do coagulograma. O coagulograma foi criado, na verdade, por laboratórios, por ligação com a indústria farmacêutica para poder medir a coagulação, mas sabia antecipadamente que ele trazia muitos problemas que não eram explicados, muitas situações que não eram explicadas. Ok? Eu sempre coloco esse slide quando eu dou aula sobre coagulação porque eu acho muito interessante. Como vocês sabem, aí é uma foto de um monomotor igual a esse, não exatamente esse, mas igual a esse, foi que dois aventureiros portugueses, dois aviadores portugueses saíram de Lisboa e chegaram no Rio de Janeiro. Fizeram a travessia do Atlântico em cima de um monomotor. E vejam que, olha o painel desse monomotor. Provavelmente ele dá altímetro, ele dá combustível, ele dá direcionamento mais alguma coisa, mas ele praticamente não fala nada. Ele talvez mostre o tanto de combustível que tem dentro. E eles saíram de Lisboa, atravessaram o Atlântico e chegaram no Rio de Janeiro e pousaram no aeroporto de Santos Dumont. Então, é um mérito enorme você conduzir isso daí. É uma aventura, na verdade. E quando a gente está num paciente que está sangrando, isso é a mesma coisa que pedir o coagulograma. Vocês vão fazer uma aventura, vocês vão olhar o coagulograma e vão fazer que nem os dois portugueses. Vão ter que trabalhar bastante, ter sorte e não ter vento, não ter tempestade, o combustível dá, não ter aves pela frente para que o motor pare de funcionar. então é mais ou menos isso. Agora, se vocês forem fazer essa mesma viagem de Lisboa a Rio de Janeiro num Boeing, é muito diferente. As condições de segurança, de informações, de tudo, 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 dá uma segurança muito grande, uma estabilidade muito grande ao aparelho e a segurança de que você vai chegar no momento certo, na hora certa, apesar das intempéries. E a gente sabe que quando a gente faz uma viagem com esse Boeing, nós estamos viajando pelo Rotem. Essa é a grande diferença, nós temos o Rotem pela frente. O Rotem, ele é praticamente a imagem em minutos, a gente hoje faz em 10 a 15 minutos, originalmente ele era de 20 minutos, mas hoje a gente faz em 10 a 20 minutos, dados com dados bem, bem reais. Os números são fidedignos. Existe correlação entre o número e a clínica. O Rotem, ele tem uma imagem que se eu olho agora, por exemplo, eu não preciso nem olhar os números, se eu olhar aqui eu falo que está normal, eu tenho capacidade de olhar, por tanto que eu já fiz, olhar, eu não preciso nem olhar os números, eu já sei. Se eu olhar esse paciente, eu já sei que ele está com fibrinólise. E eu sei também que se eu der um antifibrinolítico, ele vai corrigir. O da esquerda, aí vocês estão vendo o Sten, que é a imagem de uma fibrinólise, e do lado direito tem a mesma fibrinólise corrigida. Então ele não só ele é diagnóstico, como ele é terapêutico. Essa é a grande validade dele. Se eu olhar esse paciente, eu falo que esse paciente está com deficiência de fibrinogênio. Apenas de olhar de olhar o resultado dos exames. Esse daqui é certeza absoluta. Ele está com deficiência tanto o número ou em plástica, o funcionamento das plaquetas. Ele tem uma plaquetopatia, seja uma plaquetopenia ou uma plaquetopatia mesmo. Num paciente com esse, está sangrando muito. Ele está fazendo um quadro de CVD. Isso pode ser visto no primeiro dia de internação. Ou então ele tem um resto de heparina. Se ele saiu uma hora lá do centro cirúrgico, cirurgia cardíaca, foi revertido a heparina com o protamina e houve efeito ainda não completamente antagonizado e você tem efeito de sangramento no caso de heparina. Veja que isso tudo em 10 minutos, eu faço qualquer diagnóstico. Mas é evidente que a gente tem experiência nisso e ele traz uma correlação muito grande entre a clínica e esses gráficos. Tudo isso em 10 minutos. Agora, se eu pedir um coagulograma, vocês vão receber isso. Exatamente isso. Isso é uma fotografia de um coagulograma pedido aqui em 22 que eu guardei e está aqui. Vejam, ele te dá o tempo de atividade de protrombina, o tempo de 11,3 segundos, uma atividade de 101, um RNA de 0,99 e um TTPA de 28. Uma relação entre o paciente a normalidade 1,21, plaquetas 328 mil e pronto. E aí você vai ter que deduzir o que vai acontecer com o paciente com essas informações. Boa viagem. É mais ou menos assim. Isso tudo em 90 minutos. Quer dizer, se você esperar em 90 minutos um hospital de qualidade, porque normalmente demora até mais que isso. Às vezes demora duas vezes mais para chegar na sua mão esse resultado. portanto, você não tem o ROTEM. Nós não temos o ROTEM. Então, hoje, eu tenho lá na cardíaca, mas no FIG eu dispenso e vocês, acredito que alguns de vocês têm, acredito que a grande maioria no Brasil não tem o ROTEM. Então, você tem somente o agulograma. E é mais ou menos essa a expectativa que a gente vai ter e que enfrentar nos próximos 20, 30 minutos para explicar se dá para a gente entender alguma coisa. Então, aqui, agora, nós vamos tratar com a agulopatia sem ROTEM. Agora, vamos ver. Então, vamos ver se dá certo. Tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se a hemostasia do paciente como que está. O que você pode fazer para esse paciente que está sangrando e você não tem ROTEM? Você vai pedir um coagulograma? Pode pedir. Enquanto não chega, coisas fáceis de serem vistas. Por exemplo, temperatura do paciente. O paciente, a gente sabe, não pode estar hipotérmico. Então, temperatura acima de 36, pH vai vir através da gasometria. Então, é até mais rápido que o coagulograma. Normalmente, aqui no nosso hospital, leva 5 minutos a 10 minutos. Alguns têm até aparelho dentro da terapia, pode medir no momento que você está retirando. O calcionizado que também vem na gasometria e a hemoglobina que vem no hemograma. E aí você tem valores que hoje nós consideramos ideais para o paciente que está em sangramento para que ele retorne à hemostasia real, normal. então a temperatura tem que estar acima de 36, o pH maior que 7,3, o cálcio ionizado maior que 1 pode ser o cálcio molecular e aí teria que estar mais que 10, teria 10, 11, 12 e o cálcio ionizado tem que ter mais de 1. Como vocês sabem, o cálcio ionizado varia entre 0,8 a 1,2. Então, é sempre bom manter o cálcio ionizado acima de 1. é até bom que esteja 1,2, 1,3, é melhor ele estar hipercalcêmico leve do que ele estar hipocalcêmico leve. E a hemoglobina, esses valores já mudaram através dos anos e hoje o PBM adota como valor o número 9 para a hemoglobina e em alguns pacientes, principalmente os cardiopatas, a gente pode até adotar o valor de hemoglobina de 10, porém, na maioria dos pacientes até 9. pacientes crônicos, é evidente que suportam 8, 7, até 6, mas num paciente com sangramento agudo, você tem que tratar a hemoglobina tem que subir, você não pode deixar ela abaixo de 9 de forma alguma. A hipotermia que você precisa corrigir, é evidente que você tem maneiras de corrigir, a infusão de líquidos aquecidos, manta térmica, colchão térmico, local, não pode estar muito frio, a gente tem preocupação terapia intensiva, o ambiente é frio, às vezes extremamente frio, mas temos que cobrir o paciente, cobertores, fazer todo possível para que ele esteja aquecido, porque a gente sabe que a temperatura baixa diminui a velocidade das reações enzimáticas, modifica a função plaquetária, tendência à infecção do sítio cirúrgico, de qualquer forma, dá uma plaquetopenia, existe um sequestro pelo baço, e sempre, que é o pior de todos, a hipotermia estimula a fibrinólise, então o paciente tem uma tendência a sangrar bastante, bastante, quando o paciente está hipotérmico, apesar de que as plaquetas em situação de hipotermia podem eventualmente ter uma tendência de população em alguns pontos, mas normalmente a fibrinólise supera essa tendência. A hipotermia, de alguma forma, ela inibe a produção de trombina, isso é o ponto chave, trombina é a enzima que a gente chama fator é a enzima que faz com que o fibrinogênio se transforme em fibrina, a rede de fibrina e o quadro seja feita. Se você tem a produção de trombina, é evidente que isso vai agravar, não vai ser formado tampão, tampão sanguíneo não vai ser, não vai originar o trombo. O coágulo não é formado, o trombo menos ainda e é devido a essa supressão do que a gente chama de burst de trombina, é aquele momento que eu coloquei lá atrás naquele gráfico onde eu disse que a coagulação ela tem três estágios. O burst da trombina é o estágio da propagação que é o momento que as proteínas mais importantes principalmente o fator 10 ativado produz a trombina de uma maneira muito grande de concentração. Esse burst de trombina, essa explosão na formação de trombina é responsável pela formação do coágulo. A hipotermia impede isso, significa que a formação do coágulo vai diminuir bastante. Outra coisa é que a produção de fibrinogênio pelo fígado também diminui bastante na hipotermia. E o fibrinogênio é o produto mais importante que a gente tem dos fatores da coagulação que é o principal responsável pela formação do tampão do coágulo, tampão plaquetário, ele une as plaquetas, mas ele também participa ativamente da coagulação, é o mais formado do coágulo e consecutivamente o trombo. E a contagem de plaquetas, como eu disse anteriormente, estou redundando aqui, ela diminui. o cálcio ele é muito relevante. Vamos só lembrar, só para a gente lembrar, o cálcio ele é um produto, é um íon, pode estar acoplado com outros, como o fosfato, ele pode estar acoplado com colágeno, ele pode estar acoplado com produtos que formam o osso, mas ele está livre no intracelular ou mesmo no extracelular numa porcentagem de 45%. E ligado a proteínas, entre elas a albumina e também pode estar ligado ao citrato se você está repondo sangue para o paciente concentrado de hemácia ou mesmo outro concentrado. O valor normal iônico é de 0,8 a 1,2 que é o que a gente mais usa e que eu sempre recomendo que olhe o valor do iônico. Se não tiver o iônico, o valor normal é de 8 a 12, 10 vezes mais, miliequivalentes por litro. e esse é o molecular. O cálcio era chamado antigamente de fator 4 da coagulação. Ele é importante na coagulação sanguínea porque ele une as plaquetas fazendo a agregação plaquetária e também os fatores da coagulação dentro da plaqueta, na superfície da plaqueta. Ele é principalmente um dos quatro fatores mais importantes que a gente sempre lembra, que é o fator 2, 7, 9, 10, os fatores dependentes da vitamina K e do cálcio. A gente sempre fala fatores dependentes da vitamina K, mas eles também são dependentes do cálcio. E o cálcio, o paciente com hipocalcemia, vai diminuir bastante a produção de trombina, vai diminuir bastante a possibilidade de formação de coagula. Então, a conversão do fibrinogênio em fibrina diminui bastante quando o cálcio está diminuído. então, esse que é o fator chave na hipocalcemia que a gente procura não manter. Bom, vocês lembram bastante da famosa tríade da morte, ou seja, quando o paciente está hipotérmico, acidótico e está com coagulopatia, a possibilidade de morte é muito alta, mais de 90% dos pacientes é a chamada tríade da morte. Só que agora, de um estudo de 2022, trouxe uma publicação, na verdade, não é um estudo, é uma publicação, uma revisão, onde mostrou uma revisão de 2021 que saiu na American Journal Emergence Medicine e trouxe o que é agora o que a gente chama de diamante da morte. A diamante da morte é a hipotermia, a coagulopatia, a acidose e mais o cálcio, a hipocalcemia. Então, vejam como agora houve uma mudança de patamar, como a gente fala, do produto cálcio, do íon cálcio dentro da coagulação sanguínea, uma relevância muito grande que talvez não era tão dado ênfase assim no passado. Ok? A acidose, que é manter o pH entre 7,3, 7,4 aproximadamente, a gente é importante porque o paciente acidótico ele vai ter uma diminuição na produção da trombina, mais de 50%. O fibrinogênio quebra em pedaços, que a gente chama produtos de degradação do fibrinogênio ou da fibrina e é uma diminuição muito importante do fator 7, quase 90%. O fator 7, só para lembrar, eu disse no comecinho, é o fator que inicia a coagulação, é o fator que vai se ligar ao fator tessidual do endotélio começando a iniciação sanguínea. Se ele tem uma diminuição de atividade importante, é lógico que o coagulo vai diminuir bastante na formação. Além disso, a acidose quebra as plaquetas, desintegra a membrana plaquetária, fazendo uma destruição de plaquetas de maneira absurda. Em relação à hemoglobina, por que a gente dá ênfase à hemoglobina? Porque um paciente que está anêmico, ele tem uma tendência a não formar o coagulo corretamente. vocês têm aí uma imagem reprodutiva, um desenho feito, onde eu tenho um paciente à esquerda com hematócrito de 35, vocês têm aqui o hematócrito de 35, o hematócrito de 25, e vejam as diferenças. Num paciente normal, um paciente que está com hematócrito de 30 a 40 aproximadamente, você fizer um corte no vaso, nós vamos observar as plaquetas praticamente quase todas junto à membrana do endotélio, na parede endotelial. Isso é uma característica de repulsão das hemácias, porque a parede da hemácia é altamente negativa, eletricamente negativa, e a parede da plaqueta também é eletronegativa. Essa eletronegatividade dá essa repulsão, as hemácias permanecem no seu interior e as plaquetas por sorte ficam por sorte, eu digo. ficam junto ao endotélio, na parede interna do endotélio. Isso é muito importante, né? Por que importante? Porque se houver uma lesão do endotélio, as plaquetas já estão aqui do lado e, como a gente sabe, o primeiro mecanismo para impedir o sangramento é a formação do tampão plaquetário, né? Esse plugue de plaquetas se origina a partir da quantidade de plaquetas e do local onde estão as plaquetas. Se o paciente está anêmico, essa repulsão diminui bastante, porque ele tem poucas hemácias, significa que as plaquetas migram, deixam a periferia do vaso, né? e passam para o interior do vaso. Isso significa que se houver uma lesão no paciente anêmico, a probabilidade de fazer um trombo plaquetário existe, mas ela é bem menor, porque não existe oferta do produto básico que é a plaqueta. Então, as hemácias de alguma forma modulam a responsividade e funcional das plaquetas. Então, é interessante a gente manter sempre temperatura, pH, cálcio e hemoglobina dentro da normalidade, que é a primeira coisa que o intensivista ou anestesista tem que fazer quando recebe, ou percebe um paciente com sangramento anormal, além de pedir, evidentemente, o coagulograma. Mas eu estou falando enquanto não chega o coagulograma, é evidente. Uma coisa que pode ser feito são os antifibrinolíticos. Como eu disse, a fibrinólise ela quebra o coágulo, então toda vez que tem um sangramento vai formar o coágulo, a fibrinólise entra, não deixa formar o coágulo, significa que o paciente fica perpetuamente sangrando. Portanto, é necessário um antifibrinolítico. E os antifibrinolíticos do nosso corpo, que é o PAI 1, PAI 2, PAI 3, PAI 4 e alfa-2 antiflasmina, não são, não é ideal para um sangramento maior. E aí a gente tem que entrar com o antifibrinolítico sintético, por isso que o transamina é importante. O antifibrinolítico ganhou muita importância nos últimos anos, a gente tem que dar uma relevância muito grande para ele, porque a fibrinólise ganhou espaço através de vários estudos, revisões, e através de guidelines europeus e dos americanos, mostrando a importância da fibrinólise, a importância de dar um antifibrinolítico para esses pacientes. Então, feita a correção das condições basais bioquímicas do paciente, a primeira reação que a gente faz no paciente que está sangrando mais do que o normal, você não sabe o que fazer, está perdido, está chorando, então você começa com um antifibrinolítico. Hoje, no mercado, há uma tendência, quase que uma febre de falar de gente, principalmente anestesistas, que estão usando por conta própria ou por solicitação de alguns cirurgiões de usar Transamin em situações preventivas. Eu sou um pouco contra, eu acho que fazer antifibrinolítico como Transamin, que é muito bom, mas de maneira preventiva, pode não ser o ideal e pode gerar, às vezes, uma situação de infarto, uma situação de AVC em alguns pacientes, não todos, é evidente, alguns pacientes, então, principalmente porque os dados que nós temos hoje não foram obtidos de uma maneira feita para prevenção. Eu sou favorável à terapêutica e não à prevenção, mas como terapêutico eu acho muito válido, desde que seja feita numa época correta. A base, o racional da utilização de um antifibrinolítico veio a partir de 2007 nesse grandioso estudo do Cohen junto com o Broin na Inglaterra, o Cohen americano, não, ao contrário, o Cohen inglês e o Broin americano, eles fizeram, eles trouxeram um grande estudo mostrando, foi publicado no trauma, mostrando que uma possível hipótese para o problema da hiperfibrinolise junto com a anticoagulação. e a gente tem esse esquema que é bastante comum, toda literatura fala que toda vez que tem uma lesão e um esquema importante, uma hipoperfusão e se o déficit de base, o basic é maior que menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e cada vez que ele aumenta mais, ele está correlacionado com a intensidade da hipoperfusão, ou seja, da gravidade da resposta, a gente percebe que o endotélio ele produz mais TPA, significa mais fibrinolise e menos PAI1, que é ele impede a antifibrinolise. Então, um mecanismo que aumenta a fibrinolise e inibe a antifibrinolise é evidente que o paciente vai sangrar muito e esse é a hiperfibrinolise que é a grande responsável por sangramentos pós-trauma e que a gente conhece essa patologia importante que é a CAT, que é a coagulopatia aguda do trauma, que advém dessa situação. Se vocês estiverem com um paciente com coagulopatia aguda do trauma, é evidente que a hiperfibrinolise é a primeira causa que a gente tem que pensar e resolver. Além disso, a própria hipoperfusão, o déficit de base, essa acidose aqui, metabólica, vai gerar a estimulação da trombomodulina para impedir que exista um excesso de trombina, a trombomodulina se acopla à trombina excessiva, ativa a proteína C, então ela passa a ser proteína C ativada, que vai inibir a propagação, porque ela inibe o fator 8 e o fator 5, são os cofatores importantes para a ativação da coagulação sanguínea. E aí, como a proteína C ativada inibe a propagação, inibe a ativação do fator 10 pelo 5, pelo 8, através da membrana plaquetária, desenvolve-se anticoagulação sistêmica. Então, a hiperfibrinolise e a anticoagulação são grandes responsáveis, trouxe a base para a aplicação de um antifibrinolítico. Em 2009, Xoxo já tinha dito que após o trauma, a hiperfibrinolise ela é muito importante e como ele é um europeu, os europeus usam muito o ROTEM e ele indicava o ROTEM para fazer análise da coagulopatia aguda do trauma. Coisa que a gente sabe, nós podemos ter ideia da evolução pela situação clínica do paciente e pelo histórico de entrada no hospital. Ou seja, a hiperfibrinolise é muito mais comum do que a gente pensa e está toda vez que aparece em uma evolução muito ruim e a gente tem que pensar muito. Vamos lembrar apenas de novo que a fibrinolise é um mecanismo onde o ativador do plasminogênio o plasminogênio está aqui, o ativador do plasminogênio T, esse T vem de tecido todos os tecidos vasculares têm TPA, principalmente o cérebro, o PA só ocorre no homem, principalmente na próstata, por isso que a próstata sangra muito e o plasminogênio sob a ação dessas duas enzimas forma a plasmina, a plasmina que é uma enzima extremamente ativa degrada a fibrina e faz a fibrinolise. Quando a gente tem o antifibrinolítico que é o nosso interesse, nós temos dois que é o ácido tranhexâmico e o ácido aminocapróico o ECA que comercialmente é o único que existe e é o Y o Y e antigamente nós tínhamos a protinina mas um estudo do Mangano tempos atrás praticamente selou a morte dela mas apesar de ter gente tentando ressuscitar a protinina tem estudos mostrando que ela tem validade mas de qualquer forma vamos nos ater ao que temos o que temos é o transamin o transamin o ácido tranexâmico que é o mais comum o que ele vai fazer aqui? Se ele é um antifibrinolítico ele tem que impedir a fibrinolise e ele faz exatamente isso ele inibe TPA e UPA portanto ele não promove a degradação do plasminogênio transformando em plasmina não havendo ativação do plasminogênio evidentemente não há plasmina essa é a grande função do ácido tranexano isso tudo foi referendado em 2002 pelo grande estudo um dos maiores estudos que já teve que deu grande vida ao transamin que é o estudo CRASH-2 que é um estudo randomizado placebo vários centros entraram nesse estudo e ele observava o efeito do ácido tranexâmico em morte oclusão vascular e transfusão de sangue em pacientes que vieram do trauma o importante é que foram 274 hospitais em 40 países e 20 mil pacientes entraram nesse estudo desses 20 mil 10 mil entraram no grupo que receberam ácido tranexâmico até 3 horas após o acidente e o grupo placebo não recebeu recebeu um outro produto inerte e que foram exatamente 10 mil pacientes também e a conclusão é que o ácido tranexâmico reduziu o risco de morte em pacientes que tem sangramento esse é o fator importante é a validação para a utilização terapêutica e não preventiva do ácido tranexâmico em 2011 uma continuação do estudo esses são os autores né o Roberts foi um dos mais entusiastas perel na Espanha gando no Japão eles fizeram uma continuação um subgrupo e observaram que quanto mais rápido você dá o ácido tranexâmico maior a possibilidade de interromper o sangramento e os pacientes que receberam tardiamente depois de 6 7 horas ele já não teve o efeito e pode ser até perigoso porque ele pode gerar trombose então ele é bom é ótimo maravilhoso mas tem que ter cuidado e saber a hora exata da gente dar uma recomendação para vocês é que pode ser dado em bolos e manutenção se for dado em bolos a gente dá hoje normalmente a dose escolhida é de 15 a 20 miligramas por quilo feito a aplicação tem que ser em 10 minutos porque é uma é uma substância que tem muito aminoácido pode gerar anafilaxia então tem que ser dado lentamente tem que ser dado em 10 minutos é um bolo de 10 minutos e se for feito manutenção pode ser feito aí uma grama ou duas gramas depende do peso do paciente e isso tem que correr em 6 horas até 8 horas no máximo tá essa uma grama depois disso pode repetir mais uma grama é o que a gente faz podemos repetir duas vezes ao dia só bom feito o ácido tranexâmico não resolveu nós vamos pensar no fangênio o fibrinogênio é o bambambá é o querido da época todo mundo fala no fibrinogênio toda aula que a gente vê toda aula que a gente que a gente dá também eu falo bastante fibrinogênio é o fator número um da coagulação é o responsável pela formação verdadeira do coágulo e ele tem sido bastante estudado trouxe um alento muito grande para a formação do coágulo não se dava muito valor ao fibrinogênio e hoje a gente sabe da importância enorme que ele tem para a formação do coágulo o fibrinogênio é uma molécula dupla uma cadeia de massa portanto é uma proteína que tem bem no seu interior um agrupamento de amina que vai ser responsável pela degradação a quebra do fibrinogênio exatamente nesse ponto e a união desses pedaços é que forma as fibrinas são os pedaços do fibrinogênio que se unem o mais importante uma das coisas mais importantes foi esse gráfico de 98 já antigo aqui é um desenho adaptado que mostra qual é a concentração do fator 1 dentro do plasma vejam o fibrinogênio ele tem uma tendência a ter nessa faixa aqui o valor normal é de 200 a 400 mas normalmente ele está em 2,5 gramas por litro isso é uma é uma é uma nomenclatura americana e europeia no Brasil nós usamos miligrama por decilitro o valor normal então é de 200 a 400 miligramas vejam que você tem olha aí 2,5 gramas 92% 93% de todos os fatores ligados a coagulação sanguínea corresponde apenas ao número 1 que é o fibrinogênio e vocês vão ver agora por exemplo o fator 2 tem 100 miligramas por litro 100 miligramas por litro é uma quantidade extremamente baixa mil vezes menos então olha aqui só isso então todos esses juntos dá 7 6 a 7% de todos os fatores e eles vão diminuindo conforme o número o fator 7 que é muito importante ele tem uma concentração muito baixa o fator 8 muito baixo mas o mais importante é o fibrinogênio o número de cortes hoje ele mudou em relação a 10 anos atrás ou a 20 anos atrás 2004 um guideline em inglês portanto a 20 anos atrás corrigia o fibrinogênio sempre dava fibrinogênio quando a concentração era menor que 100 miligramas por decilitro ou o termo deles era menor que 1 grama por litro menor que 100 corrigia com fibrinogênio e na verdade esse número foi mudando com o tempo passou em 2009 10 anos depois praticamente 8 anos depois passou para 150 um guideline alemão e atualmente desde 2010 praticamente 15 anos é que nós estamos dentro de um guideline europeu que todo mundo usa que é entre 150 e 200 no transplante hepático alguns centros não por estudos duplo cego randomizado que validaram apenas publicações de casos publicações de séries revisão sistemática tem mostrado que em transplante hepático o valor 200 não é ideal o ideal é 250 então quando ele diminui de 250 a gente já faz no nosso serviço aqui no HB nós usamos 200 a 250 se ele está sangrando muito está em 200 eu reponho se ele estiver com 200 mas não tem sangramento muito intenso eu retenho não faço eu seguro então portanto o que a gente vê que número é uma coisa clínica é outra números são importantes são importantes para a gente direcionar mas não são tão importantes para a gente tomar decisões absolutas então é bom direcionar o pensamento mas os números não são absolutos depende muito da clínica ok e um dos artigos mais antigos 30 anos atrás é o estudo do IPALA um estudo da Escandinávia que mostrou que todos os fatores da coagulação aquele que mais rapidamente sofre alteração tem maior impacto é o fibrinogênio quando ele chega em 100mg por decilitro ou 1g por litro abaixo disso ele entra em um nível crítico e o paciente começa a perder sangue em uma quantidade muito grande ok então o fibrinogênio ele sempre foi tratado como uma coisa importante mas ele ganhou muito realce ultimamente vários estudos que mostraram a sua utilidade bom aí o paciente está precisando está precisando de fibrinogênio o que você vai dar para o paciente existe hoje duas situações ou você dá o crio precipitado que é um produto oriundo do plasma fresco congelado está certo então você tem que descongelar o plasma e fazer o crio o crio é produto do plasma fresco congelado normalmente o crio ele vem em um volume variável entre 50 70 ml a gente pede por unidade 10 unidades de crio 20 unidades é mais ou menos o pacote existe um valor que a gente dá de uma uma unidade cada 10 quilos do paciente então seria entre 7 8 unidades então genericamente a gente pede um pacote pede 10 unidades ou 20 unidades depende do valor agora importantíssimo é o emocompletan eu repito não tenho conflito nenhum de interesse nenhum mas é o que temos no mercado o emocompletan é de um laboratório específico é o que a gente tem ele é um frasco comercializado a 1 grama e dentro desse frasco nós temos 20 a 30 gramas de fibrinogênio tem vantagens esse tem algumas vantagens também esse tem mais vantagens mas esse custa muito caro e o CRIO comparativamente é muito mais barato que o concentrado de fibrinogênio que é um produto natural porém liofilizado ele é natural também ele também vem do frasco mas ele é liofilizado esterilizado isso é importante o CRIO tem chance de transmitir infecção e o concentrado não tem o concentrado de fibrinogênio que é hoje bastante utilizado em hospitais mais seletizados ele é esterilizado a partir do plasma humano ele tem igual atuação do fibrinogênio quando você coloca no paciente infunde no paciente ele tem uma validade de 3 a 4 dias até maior do que o próprio fibrinogênio o fibrinogênio mais ou menos dura aí umas 24 horas no máximo 48 horas estourando e ele tem 4 dias até ele tem uma disponibilidade imediata você não precisa pedir para o banco de sangue vai na farmácia e puxa administra ele sempre endovenosamente e na farmácia numa temperatura de 2 a 25 graus ele tem uma validade até 5 anos portanto bastante útil do ponto de vista econômico lembrando que o fibrinogênio normal ele é de 200 a 400 miligramas e ele tem 1 grama dentro do frasco cada frasco vem com 1 grama o guideline da sociedade europeia de anestesiologia recomenda baseado no fibitem portanto baseado no rotem nós não vamos fazer isso dá 1,5 a 2 gramas dependendo do fibitem fibitem é uma medida do sub-stain que faz uma medida do fibrinogênio num paciente que tem deficiência de fibrinogênio mas nós não vamos usar aqui então vamos esquecer esse guideline e quando você tem uma hemorragia muito grave você não tem nenhum dado então aqui que a gente fala eu não tenho rotem mas eu tenho experiência e quanto que eu vou fazer eu vou fazer de 4 até 8 gramas então eu tenho eu tenho experiência de fazer 2 frascos 3 frascos depende da intensidade depende do do sangue que sai do campo depende daquilo que vocês estão na terapia intensiva e estão fazendo compressa e está saindo sangue o dreno está saindo já trocou o dreno e continua sangrando sangrando vamos pensar em fibrinogênio tá bom e a dose de fibrinogênio para pediatria é mais é mais absoluta é mais restrita a gente não pode fazer em termos de grama mas assim de miligramas por quilo porque tem um efeito mais intenso o crio precipitado que é o que eu gosto de usar no fígado transplante hepático eu não uso o hemocompletano o hemocompletano quem usa é a cirurgia cardíaca aqui no nosso hospital eu uso bastante o crio precipitado por que que eu uso o crio? não é porque é mais barato não que eu tenho condição de usar o hemocompletano a diferença é relativamente grande de preço tá eu vou dizer pra você por baixo aí que o crio deve ficar em torno de mil reais e o hemocompletano dois, três frascos vai sair por quatro mil cinco mil reais vamos lá o crio precipitado ele tem uma coisa importantíssima ele não tem só fibrinogênio ele tem fator de vonfilebran que promove agregação plaquetária ele tem fator oito que é um estimulante da propagação é aquele que forma o burst de trombina ele tem o fator 13 que estabiliza a rede em fibrina deixando ela insolúca e ele tem fibrino nectina que promove a densidade do coágulo portanto eu não só tô fazendo fibrinogênio mas eu tô fazendo fatores que melhoram ainda mais o coágulo por isso que eu acho pessoalmente que o crio tem uma grande validade eu tô com pouca dificuldade vou ser claro com vocês de tirar o crio e colocar o hemo completando tem um estudo de 2022 se eu não me engano da Ludmilla da Ludmilla e da USP ela fez um estudo com o professor Jean-Louis na França na Bélgica perdão e ela fez um estudo comparando muitos pacientes viu tem mais de mil pacientes onde ela fez metade crio e metade metade o hemo completando metade o concentrado de fibrinogênio e qual foi o resultado que ela obteve que eles obtiveram igual igualzinho não teve diferença nenhuma tudo igual então eu acho que isso de alguma forma indireta acaba corroborando com o que eu penso atualmente se precisar eu posso até usar mas eu ainda acho que crio tem uma grande validade por causa dessa estabilização de outros fatores além do próprio fibrinogênio e eu tenho como referência o valor do fibrinogênio no nosso serviço eu não coloquei aqui eu vou falar só de viva voz com vocês se o fibrinogênio estiver entre 200 e 100 então valores de 100 miligramas por decilito até 200 eu reponho 10 unidades de fibrinogênio de crio do precipitado se ele estiver abaixo de 100 eu reponho 20 unidades de crio então essa é a nossa recomendação e para as crianças o valor é o mesmo porque é miligrama por quilo então não muda tá bom então eu é a indicação eu não coloquei aqui uma falha minha mas eu não coloquei esses valores o crio precipitado ele como eu disse ele deriva do plasma fresco ele é estocado a menos 18 graus e atenção para isso embora ele esteja a menos 18 graus a gente sabe que menos 18 graus não mantém intacto todas as proteínas significa que o fator 5 e o fator 8 que são chamados fatores instáveis ou lábeis eles são degradados pode ter uma deficiência aqui do fator 8 menor do que esse fosse esperado como eu disse vem em frascos de 10 ml 20 ml normalmente até 30 ml ele precisa ser descongelado entre 30 e 37 graus e ele pode ficar dentro da sala dentro do ambiente da terapia intensiva até 4 horas depois disso ele perde validade e deve ser desprezado e a dose é de 1 unidade cada 10 quilos e a gente acaba arredondando para 10 unidades ou 20 unidades depende da clínica do paciente se eu já corrigir toda a base como se tem aqui embaixo já corrigir os antifibrinolíticos já corrigir o fibrinogênio eu vou pensar ou em plasma ou vou pensar em CCP que é o complexo protrombírico concentrado de complexo protrombírico por quê? porque se isso aqui não está valendo o que vale está deficiência dos fatores desmaugulação então eu vou pensar muito nisso então vocês estão vendo aqui uma foto entre as fotos que está saindo da Olimpíada ela só perdeu para a foto do Medina a foto Medina vai ganhar todos os prêmios do ano mas essa foto saiu ontem é muito interessante é um jogo entre basquete entre a França e o Japão e você tem aqui um jogador do Japão com 70 do lado do Wayne Byrne que é o grande chamariz da França que tem 2 metros e 20 e pouco mas tem uma agilidade do cão é impressionante como joga e essa foto mostra a diferença entre o complexo protrombírico e o plasma fresco o plasma fresco é o japonesinho e o CCP é o Wayne então a gente sabe que a validade hoje não dá para comparar eu estou com 26 anos de transplante há quase 20 anos eu não faço mais plasma nos pacientes plasma é importante foi muito importante hoje poucas pessoas usam plasma ele não deve ser utilizado para corrigir coagulopatia não deve ser talvez ainda validade para neutralizar o complexo de vitamina D o arfarina mas mesmo assim já tem coisa muito melhor mas o plasma fresco em algumas situações pode ser utilizado mas a gente não utiliza eu acho o plasma fresco com grandes dificuldades devido a quantidade que tem que ser passado cada frasco tem em torno de 300 ml para você melhorar a coagulação do paciente tem que dar 6, 7 frascos vai dar uma hipervolemia então vamos ter um taco importante um taco realmente importante pode dar uma edema pode dar deficiência de miocárdio uma depressão miocárdia exatamente pela grande quantidade de líquido que a gente dá para os pacientes além de que ele tem anaflaxia é um dos principais responsáveis por trale e a gente sempre tem que lembrar em trale em terapia intensiva agora o grande que eu gosto muito mesmo é o concentrado protrombínico o concentrado o concentrado é um conjunto de fatores da coagulação que está em amarelo aqui que é o 2 o 7, 9 e 10 que agem sobre a superfície plaquetária e alguns anticoagulantes como proteína C ativada proteína S proteína Z que é o inibidor do 10 antitrombina até um pouco de heparina que eu não pus aqui mas também tem heparina e isso faz um equilíbrio no paciente e o resultado é brilhante então essa aqui é a composição de um frasco com 500 ml que normalmente vem 500 unidades dentro dele não é ml ele é liofilizado eu recomponho 20 ml são 500 unidades dentro do ml que produz nós temos no mercado três empresas que comercializam Protonplex Beriplex e Octaplex há uma pequena diferença entre eles o Octaplex não tem antitrombina e a quantidade de heparina no Protonplex é muito superior 15 vezes 10 vezes mais do que o Beriplex por isso que o nosso serviço não recomendo eu apenas falo que a opção do serviço é ter utilizado o Beriplex por causa dessas duas condições nós já fomos arguidos sobre a preferência e eu acho que essa preferência aqui tanto da heparina e quanto da antitrombina faz com que ele seja escolhido que eu acho que é o que temos de melhor hoje mas os outros também fazem ação não tão igual mas fazem ele é utilizado oficialmente no Brasil pela Anvisa liberado para antagonista da reversão da vitamina K vários estudos mostrando que ele neutraliza a varfarina rapidamente muito melhor que o plasma você não precisa da plasma basta você fazer uma ampola um frasco de Beriplex de CCP para você obter ele é utilizado de cirurgia cardíaca todos esses dados não são não são oficializados não são tudo off label certo que oficializado pela Anvisa apenas esse segundo aqui que é a reversão dos antagonistas mas em coagulopatias por hemodiliciar patopatias trauma cirurgia cardíaca reversão de dox todos esses são estudos que saíram em artigos eu estou mostrando para vocês aqui certo mas são estudos menores e que não validam assim de oficialmente para ser adotado tem muita dúvida ainda as plaquetas eu não faço plaqueta muito pouco plaqueta é um produto que tem muitos antígenos na superfície pode gerar muitas reações anafiláticas anafilactóides também e a gente eu tenho um pouco de receio o concentrado de plaquetas a gente tem hoje por padrão só repõe o plaqueta abaixo de 100 mil se o paciente for cirurgia paciente ele vem de cirurgia ou de procedimento neurológico ou então sangramento a partir da oftalmologia só assim eu reponho 50 mil para trauma 20 mil se o paciente não tem nenhuma clínica espontânea mesmo quando vai fazer um procedimento invasivo há uma discussão se deveria ser abaixo de 50 repô aqui no nosso serviço nós temos feito punção central central utilizando ultrassom com plaquetas de 37 40 mil e nós não temos casos de sangramentos por enquanto não mas quem somos nós para falar nós não temos estudos para mostrar isso daí é apenas uma demonstração apenas estou dizendo para vocês a experiência expertise do grupo mas a gente tem feito até baixo de 50 e 10 mil a gente sabe que só para situações de espontaneidade realmente menos que mesmo que não tenha sangramento espontâneo a gente repõe desde que não seja crianças pediátricos que estão estáveis às vezes por falência medular pode ser feito uma terapia uma radioterapia em alguns pacientes outros com menos 20 e crianças até menos de 10 a gente pode segurar tá ok 13 é o fibrogamin comercialmente também repito não tenho interesse nenhum mas é o que tem no mercado ele pode estabilizar o coágulo já foi utilizado ele é uma transglutaminase ele pode ajudar o coágulo tem estudos aí de 2008 estudos não é uma publicação da anestesia analgízia dizendo que ele melhora 60% do sangramento quando ele está diminuído significa um aumento de 60% ele é responsável por ativar trombina e responsável pela firmeza do coágulo por isso que ele é muito importante e antigamente fazia o fator 7 ativado recombinante que era o novo 7 existe uma dose recomendada mas hoje a gente não faz mais eu nem recomendo para vocês portanto eu agradeço vocês muito obrigado pela atenção e eu espero que tenha ajudado a pensar um pouquinho no paciente que sabe eu agradeço e estou à disposição se vocês quiserem fazer perguntas à vontade muito bem eu sou sempre para variar dar uma aula catedrática de coagulação impressionante a sua edição no assunto tem gente já perguntando aqui Luiz Henrique Garcia cadê por quanto tempo por quanto tempo faz o examin normalmente até 8 horas na infusão e se quiser fazer em bolo você faz o bolo em 10 minutos você pode repetir esse bolo dentro de uma hora uma hora duas horas no máximo sendo que você pode repetir até 3 vezes no dia no dia e se fizer a infusão contínua faz aí começa a infusão depois de 8 horas não parou você pode dar mais 8 horas de infusão sempre um dia no máximo Edernon Fernando Viviane Rubens está por aí também tem aqui já mais outra pergunta qual o curso do exame de tromboelastografia tromboelastografia a rotem ele é assim a gente tem que fazer o pré-operatório ou no começo da cirurgia no intra-operatório e no pós-operatório isso é a maneira mais correta se fizer isso nós vamos fazer 3 exames começo da cirurgia meio da cirurgia e no final da cirurgia isso seria a maneira ideal de conduzir o que custa isso não é o aparelho em si é o reagente cada frasco de reagente dá para 6, 7 exames e ele tem um valor alto entendeu então e o respiratório não vende isoladamente um reagente ele vende reagente para todos os exames e você tem você pode medir você pode fazer 4 medidas ou de 4 pacientes alternados ou pode fazer 4 medidas do mesmo paciente e aí você vai usar 4 medidas de reagentes nós fizemos uma média aqui no nosso hospital foi por isso que ele foi liberado que se a gente fizer só em situações saída de sec por exemplo ou um paciente que está em sangramento e a gente quer saber pelo ROTEM qual é a possibilidade eu vou fazer um exame na verdade é um estênio e o FIB-TEM e se tem FIB-TEM ele mede a antiga via extrínseca e mais o FIB-TEM que é a presença de fibrinogênio ou a plaqueta o FIB-TEM é um exame que eu inibo a plaqueta o que sobrar é fibrinogênio e aí eu meço fibrinogênio plaqueta e fator da coagulação globalmente para fazer um exame só é besteira jogar dinheiro fora então faço dois, três se eu fizer isso é a mesma coisa o preço é igual vai ficar mais ou menos dois mil a três mil reais um paciente é antes do pressuposto que é um exame salvador de vidas né uma coisa tão exalbitante então agora eu vou falar para vocês por que eu não uso hoje porque a gente olha o paciente eu já sei onde está o problema a gente já tem experiência nossa experiência é muito grande no fígado eu falo no fígado então a gente olha nós estamos assim acima ou antevendo o que vai acontecer eu já sei o que vai acontecer porque a gente já tem toda a experiência ela é repetitiva não é um não é um paciente que tem cirrose é um cirrose por vírus C o a evolução embora seja um pouco diferente a evolução de uma hemocromatose de um vírus tipo C o NASH basicamente é igual as nuances são pequenas então a gente deixou de usar por isso mas ele é útil para ser utilizado mas vamos voltar o nosso hospital trabalha com um hemocentro um hemocentro ele fornece gratuitamente o frasco de CRIO o frasco de plasma o frasco de concentrado de hemácias o frasco de concentrado de leucócitos de plaquetas tudo gratuitamente porém o Edernon sabe bem o o o hemocentro ele pertence a fundação o dinheiro vai para a fundação a fundação reparte para o hospital o hospital recebe gratuitamente mas a fundação gastou dinheiro porque a fundação mandou dinheiro para o hemocentro quanto custa a preparação de um frasco de plasma fresco a ideia a preparação dele para entregar na mão do do médico do intensivista do anestesista que seja hoje é mil e duzentos a mil e trezentos mil e duzentos reais um frasco e quanto custa um beriplex novecentos oitocentos mas vai falar para o diretor do hospital que eu vou usar o beriplex ou vou usar o ccp e não porque que você não usa para ele mas para a fundação não é gratuito custa muito dinheiro custa bastante além de que é evidente você está gastando fatores que podem ser úteis para outros pacientes e naquele paciente o ccp resolve então eu acho mas é política política da instituição institucional o cassiano está com a mão levantada tem duas perguntas primeiro o cassiano faz a pergunta dele depois eu conto as duas perguntas aqui da assistência cassiano obrigado parabéns cassiano de porto alegre muito obrigado pela excelente aula especificamente alguma preocupação principalmente nesse momento de interrupção de sangramento alguma preocupação com relação a anticoagulação regional nas máquinas de hemodiálise tem algum protocolo para isso aí ou segue o fluxo normal só mantendo o cálcio em níveis adequados já foi comentado isso nós não temos não segue fluxo normal mas existe um aumento mesmo já até pensamos no outro dia uma pessoa até foi interessante você está colocando porque uma pessoa veio conversar comigo se poderia colocar na máquina não há recomendação não tem estudo isso não tem publicação então eu tenho que voltar atrás eu não posso fazer mas é uma coisa que vai aparecer com segurança ok então vamos as perguntas da assistência doutor alguma superioridade em relação à infusão contínua versus polos e ácido tranexando se tem desculpa tem alguma superioridade em relação não eu acho que assim eu já vi as duas coisas no transplante no transplante eu faço contínuo por que eu faço contínuo porque eu sei que vai sangrar começa a cirurgia a primeira fase do transplante que é a fase de retirada do fígado sangra sangra mesmo na segunda fase que é a fase anepática quando não tem fígado mais vai sangrar por fibrinólise então pra que que eu vou esperar pra fazer um bolos então eu mantenho uma concentração contínua que seria entre aspas é verdade eu posso também mentir seria entre aspas uma prevenção é preventivo o que eu tô fazendo num paciente tem risco sangramento quando que eu não faço aí eu não faço em nenhum momento é quando o paciente entra começa a cirurgia e a gente sempre pergunta no transplante tá porque se esse paciente teve no transplante intraoperatório lá quando ele chegar na UTI tem que ter esse dado ele tem trombose de veia porta se ele tem trombose de veia porta prévia eu já não faço o transamino entendeu e aí eu tenho receio se anastomose da artéria hepática foi difícil e aí o cirurgião fala que foi difícil esse paciente lá na terapia intensiva ele pode ter uma falência hepática com sangramento grave pelo risco da anastomose porque diminuiu o fluxo e pode fazer hipóxia então aí todos a falência hepática do novo órgão e aí sangra sangra muito então aí corre atrás aí você vai fazer dose única então é variável não tem uma superioridade Lobo parabéns pela apresentação qualquer complicação hemorrazo com sangramento é uma situação de alto risco com alta mortalidade principalmente em pacientes críticos infelizmente nem sempre a gente tem um cenário onde a gente já pode prever que o sangramento deverá acontecer e a gente pode atuar e fazer algumas coisas de maneira preempetiva eu nem chamaria de profilático preempetiva porque o sangramento é quase líquido e certo mas infelizmente na maioria das vezes para o nosso cenário da terapia intensiva o sangramento é algo inesperado e isso geralmente gera aí um um desespero você já chamou atenção para um aspecto importante que você sempre tem que estar atento com temperatura e caos aí eu te pergunto qual um erro que você não pode cometer quando você está diante de uma situação dessa grave de um paciente que começa a sangrar na tua frente além da preocupação aí com temperatura e caos bom eu acho que manter o paciente o mais aquecido possível sempre sempre aquecido possível e procurar olhar os quatro itens importantes talvez hemoglobina seja o menor dos fatores certo mas o cálcio é o mais importante eu acho que o principal na primeira olhada é ver o paciente ser aquecido os líquidos serem aquecidos manter o paciente mais aquecido possível agora farmacologicamente eu acho que hoje todo mundo está fazendo o fibrinogênio o fibrinogênio é o queridinho hoje do momento da sociedade europeia a recomendação é muito alta e a sociedade americana é muito alta do fibrinogênio para fazer fibrinogênio mesmo não ficar esperando ele cair de 200 entre aí 250 baixou 250 começa senão vai sangrar mesmo o fibrinogênio é o corticoide da coagulação desculpa o fibrinogênio está virando o corticoide da coagulação cara é demais da conta e o outro é o transamin eu fiz um webinar com a Roberta que é uma anestesista da USP que ela falou sobre o antifeminolismo e ela tem a mesma opinião que o meu hoje está uma febre o círculo juro por Deus o cirurgião chega na sala ele não quer saber do paciente ele fala pode fazer o transamin um grama de transamin virou impressionante virou 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 faz o transamin aí e aí eu tenho recomendado fala o que você fez para não ficar brigando pronto então vamos com a pergunta do David Lins aqui que está esperando faz um tempão no serviço em que eu trabalho temos grande frequência de pacientes com miomatose uterina e encerramento ativo não dispondo de serviço de ginecologia para a resolução definitiva do quadro frequentemente nos vemos usando antifibinolíticos por longos períodos qual a sua recomendação para esses casos eu já vou já vou completar com outra questão também para a gente ensinar as questões da assistência se você a Liana pergunta se você tem experiência com andexanete alfa para sangramento por anticoagulante oral direto como a Pixaban e outros então a primeira é a miomatose uterina para o sangramento ativo qual é a experiência que você recomenda para fazer infusão contínua é o único jeito que ele está falando é preciso fazer infusão contínua lógico diminuir a dose ao invés de fazer um grama fazer um grama por oito horas pode fazer quinhentos miligramas pelo mesmo tempo aí você pode dobrar a dose para não ter feito cumulativo mas no máximo 48 horas fora isso você está correndo risco de trombose isso é real não estou falando em relação ao andexanete é o andexanete ele chegou no nosso mercado agora né ele veio para é o inibidor é uma sacarose na verdade é um inibidor muito bom do do Rivarock Sabana não é isso? é e também do do Apixaban o da Beigatran já tem que é o Idurusumab já está no mercado o problema são os preços evidente que o preço do andexanete não saiu ainda já está no mercado mas o preço não saiu não está comercializado pelo menos que eu conversei semana passada com o representante que veio até aqui o preço é exorbitante o preço realmente exorbitante o problema é o seguinte olha vou ser claro com vocês todos eu posso passar para todos que estão ouvindo o andexanete ele reverte de 90 a 100% dos casos tem casos que ele não reverte 90 a 100% dos casos o complexo protrombínico referendado apenas por um estudo no circulation de 2011 estudo bem pequeno local não me lembro agora mas eu li ele reverte até 70% eu pergunto para você você usaria andexanete que vai custar mais ou menos nossos cálculos aqui se chegar o preço comparativo com o americano na faixa de 15 mil reais a 20 mil reais ou você faz o complexo protrombínico que custa 600 duas ampulas dois frascos 1.200 frascos 1.800 ele reverte agora se você tiver uma situação que pode esperar em 48 horas você pode você pode fazer pode esperar 24 até 48 de 24 a 48 horas mas você pode o anexanete depois do complexo contra o mínimo por exemplo se você pode mas aí você está aumentando o risco para que fazer uma coisa que já foi inibida porque um é 70% o outro é 90 a 100 se você não conseguiu mas você vai abrir o frasco você vai gastar do mesmo jeito você vai remeter 70% olha aqui no hospital de base nós temos quando chega a Rivaroxabana geralmente é um paciente que vem no pré-anestésico o cirurgião não sabe a maioria não sabe não é crítica não mas é uma realidade eles não sabem quanto tempo tem que esperar tá bom a recomendação os guidelines é de 48 a 72 horas nós temos adotado 72 horas tudo depende de algumas coisas se é um paciente com risco maior de sangramento cirurgia a gente espera três dias se não dois dias apenas mas se for uma emergência e tem aparecido com emergência a gente tem revertido com um complexo protombírico e sucesso viu sem problema nenhum reverte mesmo mas os 70% isso é natural ok eu acho que bom pelo adiantado na hora professor e também acredito que também por parte das dúvidas a gente foi esclarecida não sei se Fernandes Edelon Bibiane e os outros aí das três integradas tem algum questionamento se não tiverem eu tenho duas palavras para o Lombo ai não vai falar muito obrigado ah bom então são duas palavras eu pensei que você ia falar e o Palmeiras está perdendo não sei aí são três são quatro obrigado Lombo grande abraço boa noite professor Lombo agora tem outros novos convites aí obrigado pessoal meus irmãos meus irmãos abraço tchau abraço pessoal tchau tchau